O Audi A3 Sedan e Mercedes CLA são iguais a quase tudo. Nascem de novas plataformas globais, tem motor turbo e câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marches. Cortejam o mesmo jovem rico que almeja um sedã e acha que as opções premium são caretas demais. Embora tenha ascendência alemã, são produzidos na Hungria até o desembarque no Brasil. Neste mês, coincide do preço em diante. Começam as diferenças. O A3 Sedan parte de R$ 116,4 mil por pouco tempo. O valor é promocional, sem o reajuste do imposto sobre os produtos industrializados. Os executivos que tratam de cifras na Audi acreditam que vão segurar a oferta até março. O CLA tem causa polêmica pela etiqueta de R$ 150,5 mil, que tem uma explicação razoável. A Mercedes decidiu trazer primeiro a versão topo de linha, porque não poderia agora importar o CLA de entrada. E desencadearam uma demanda que a fábrica de Kekskmet, por hora a única a manufaturar o modelo, não tem condições de suprir. A CLA de entrada